A frota do Corpo de Bombeiros está sendo reforçada com a compra de 40 novos caminhões de combate a incêndio tipo autobomba-tanque, dessa vez importados da Espanha. As primeiras 10 viaturas de última geração chegaram na segunda-feira no Porto do Rio e contam com inovações tecnológicas únicas no país, que garantem ainda mais agilidade e segurança nas operações. A principal novidade nos veículos é a presença de um canhão automático de combate a incêndio que pode ser operado de dentro da cabine do motorista por meio de um controle remoto, mesmo com o veículo em movimento. Os caminhões também são dotados de câmera térmica, ventilador turbo para incêndio, motobomba portátil, holofote para operações noturnas, lanternas de combate a incêndio anti-explosão, gerador portátil de energia, detector de multigases, entre outros 70 materiais para combate a incêndio e salvamento. Os veículos ainda contam com um tanque para capacidade de 5 mil litros d'água, impulsionados por uma bomba com capacidade de 4 mil litros por minuto. Não foi informado quando o quartel de Teresópolis receberá o novo equipamento. Obrigado. Obrigado.